Olá Gil. Boa tarde, prazer em estar de novo aqui com a tempo com os nossos internautas. Muito bom. Estamos aqui nessa quarta-feira, vamos falar um pouquinho sobre PBQPH, norma de desempenho. A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né, dessa confusão, né, confusão no bom sentido, o que tem que fazer, o que não tem, então a gente vai alinhar um pouco ali os conceitos, deixá-los mais calmos, né, então vamos desmistificar algumas coisas também, né, e nos apresentar, então, eu sou Daniela, sou diretora técnica aqui da Tempo 1 Consultoria, e o Gil é um super de um auditor da ABS. Apresente-se, Gil. Boa tarde pra todo mundo, eu sou auditor do ABS Care, sou qualificado no PBQPH, ISO 9001 e ISO 1400 como auditor líder, e a formação minha em engenharia civil. Aí, então, aí, a pessoa certa pra falar tudo aqui pra gente, pra responder todas as nossas dúvidas. Pra quem é a primeira vez, vamos falar ali, quem que é a primeira vez que está participando de um webinar nosso aqui ao vivo, pra gente alinhar as expectativas, o áudio tá bom também, já vão falando ali, respondem aí no chat quem for a primeira vez, coloquem ali a primeira vez, não é a primeira vez, o Anderson é a primeira, seja muito bem-vindo, Anderson, que bom tê-lo aqui, Raquel também é a primeira vez, seja muito bem-vinda, Raquel, já tô sabendo aqui das conexões. Olha, primeira vez aqui também, Maraline, Vitor Hugo, primeira vez, o Roberto, segunda vez. Ó, a gente tem um desafio aqui, que é conquistar muita gente aqui que tá aqui com a gente pela primeira vez. Que legal, gente. Nossa, que honra, muito bem-vindo, espero que vocês gostem. E como, então, vocês, a primeira vez que participam, a ideia aqui desse webinar aqui não é passar uma questão teórica, uma aula, né? Então, a gente não vai ter apresentações formais. A ideia aqui é que a gente tenha um bate-papo. O Gil é um auditor super experiente em PBQPH e em norma de desempenho. Então, o objetivo é realmente bate-papo, ele vai contar um pouco da experiência dele dentro dessas auditorias por BQPH e norma de desempenho. E o que é importante? Que vocês nos mandem as dúvidas que vocês têm. Então, como a maior parte das pessoas aqui é a primeira vez que tá aqui, então coloquem as dúvidas no chat. Situações que vocês já passaram de auditoria. Então, eu passei por essa situação de auditoria. Eu queria esclarecer. Eu vou passar por alguma, por uma próxima auditoria daqui a pouco. O que o auditor vai pedir? O que eu tô com medo? O que eu não tô? Então, vão mandando as dúvidas de vocês, pra que a gente consiga enriquecer esse debate, essa conversa, né? Sobre esse assunto tão polêmico, esse assunto tão difícil, mas também tão gostoso com o PBQPH norma de desempenho. Vamos começar então? Bom, já demos um tempinho ali pras pessoas começarem a chegar aqui. O Jader falou que não tá aparecendo o nosso vídeo. Vamos só deixar tudo certo. Coloquem então ali no chat, gente, se vocês estão nos vendo bem, nos ouvindo bem, pra gente verificar se há algum problema nosso aqui. Aparentemente pra gente tá tudo certo. As perguntas já começaram, eu gosto disso. Tudo ótimo, então. Pessoal, a gente também responde as perguntas na ordem de chegada. Fernanda já mandou uma dúvida aqui pra gente. Então, coloque essas dúvidas que a gente vai respondendo na ordem de chegada. As perguntas estão chegando, vamos lá. Bom, pra gente começar, Gil, conta um pouquinho pra gente. O que você acha? Então, o PBQPH me passou por duas mudanças recentes, né? Então, a gente teve a mudança de 2017, a mudança de 2018. E eu acho que a grande mudança que teve, né? Na parte de 2017, que deixou todo mundo de cabelo em pé, é a questão da norma de desempenho. Isso. Essa foi a mudança da revisão do dia 6 de janeiro, que foi publicada. Em 6 de janeiro de 2017. E a mudança, basicamente, foi uma só. Quer dizer, todas as empresas que são certificadas pelo PBQPH, elas são obrigadas a atender a norma de desempenho. Tem que contemplar os requisitos da norma, contemplar o atendimento aos requisitos da norma, desde a fase de projeto. E é isso que está sendo cobrado nas auditorias. Não é só esse requisito, mas essa foi a principal mudança. A norma de desempenho é um requisito legal, né? Ela passa a ser um requisito legal, na medida que o Código de Defesa do Consumidor, ele, no artigo 39, ele estabelece que ninguém pode colocar no mercado um produto ou um serviço que não atenda as normas da BNT, se houver. E na construção civil, tanto na área de projeto, de arquitetura, e depois na área de construção, nós temos uma infinidade de normas que nós somos obrigados a atender desde a publicação do Código de Defesa do Consumidor. A diferença é que as empresas que são o PBQPH começaram a ser cobradas desse atendimento a partir de janeiro de 2017. Exatamente. Então, eu acho que começam aqui algumas dúvidas já. Ah, então minha obra já tinha sido começada quando foi publicada essa mudança do PBQPH. Como que fica essa adequação numa obra que já está em andamento? A regra que a própria norma estabelece é que os projetos que foram protocolados na Prefeitura até julho de 2013, eles não precisam obrigatoriamente atender a norma de desempenho. A partir de julho de 2013 tem que ser seguida a norma de desempenho. A data de corte é essa, julho de 2013. Alguns poucos clientes ainda têm projetos que têm data de protocolo anterior a isso aí. Mas é muito difícil hoje qualquer empreendimento. Nós estamos há uns cinco anos com essa norma já na vigência dela. Então, praticamente hoje, as obras ou projetos que não precisam atender a norma de desempenho são aquelas de retrofit, são obras de reforma e obras de ampliação. As demais obras, que são obras novas de habitação, sejam elas prédios, casas, terras, sobrados, elas têm que atender a norma de desempenho. Uma dúvida que eu acho que tem surgido também, Gil, é na questão, eu faço, eu sou uma construtora, mas eu estou construindo um galpão industrial, por exemplo. Porque a norma de desempenho é uma norma para obras habitacionais. Isso, especificamente para isso. Exatamente. Então, eu estou construindo um galpão industrial, eu não preciso nem preocupar com a norma de desempenho. Como que as certificadoras estão vendo isso? Como que isso tem sido feito? Para efeito do PBBH, o que acontece é que algumas construtoras, elas têm obras industriais e obras comerciais que contemplam os serviços de uma obra residencial. Então, elas podem ser certificadas pelo IBB, podem vir a renovação do certificado, mas ela não vai ser auditada no requisito de atendimento à norma de desempenho. Ela é auditada no requisito de desenvolvimento do projeto, até a análise crítica do projeto de cliente, exatamente, mas não na norma de desempenho, porque ela é específica para obras residenciais. Uma dúvida que a gente tem bastante aqui. E na prática, Gil, ali, quando a gente vai na prática do campo, da auditoria, como que tem sido esse atendimento? Como que tem sido as auditorias? O que tem acontecido? Quais são as principais dificuldades? Ou as não conformidades encontradas? O que você tem visto isso na prática? Na prática, Daniela, o que a gente tem notado é que a grande dificuldade das construtoras, num primeiro momento, é com a área de projeto. Porque a qualidade dos nossos projetos é muito baixa, sempre foi. E, na minha opinião, é nessa área de projeto que as mudanças estão acontecendo hoje. Então, a construtora que tem o projeto subcontratado, ela tem dificuldade em qualificar projetistas que entendam a norma de desempenho e que garantam para a construtora o atendimento à norma de desempenho. Então, eu não estou dizendo que não existam esses profissionais, até porque basta a gente estudar para poder se atualizar com relação ao assunto, mas é algo que a gente não costumava cobrar dos profissionais prestadores de serviço do projeto. Então, essa é a principal dificuldade. Qualificar essa mão de obra, que é técnica específica de todas as áreas do projeto, principalmente de arquitetura, e, a partir daí, elaborar um projeto com um conteúdo muito maior do que a gente tem hoje. Então, a gente costuma brincar, de uma forma bem simples, dizer que aquele projetinho, planta baixa, corte, A, B e fachada, esse não dá mais certo. O projeto tem que ter mais qualidade. Na minha opinião, essa é a dificuldade que todo mundo tem. E eventuais não conformidades que estão ocorrendo nas construtoras são relacionadas a essa área de projeto. E uma dúvida que eu acho que a gente tem bastante aqui, a gente até estava conversando disso. Então, tem uma construtora aqui que estava conversando aqui com a gente, entrou num certo desespero ali, Ah, eu estou fazendo meu projeto com um bloco de 9x9x9 e não atende a norma de desempenho, eu não vou passar na auditoria do PBQPH. Então, assim, eu acho que as pessoas estão confundindo a auditoria de PBQPH com a auditoria de norma de desempenho. Tem essa confusão no mercado, não tem? Tem. A confusão principal que eu entendo, que eu evidencio nas auditorias é que o ABS, assim como os demais órgãos e certificadores, a auditoria que nós fazemos é uma auditoria de sistema de gestão. Eu não estou auditando na construtora se ela está atendendo a norma de desempenho. Porque aí, se eu fizesse isso, eu estaria fazendo uma auditoria de produto. O ABS, em particular, não faz isso. Então, o que a gente faz é verificar se a construtora, se ela possui no sistema de gestão da qualidade dela, uma metodologia para poder fazer análise do atendimento aos requisitos da obra. Primeiro, na fase de projeto, e depois, na adequação dos procedimentos de execução de serviço para poder executar a obra. Então, a preocupação de, às vezes, eu tenho uma alvenaria ou eu tenho uma janela, ou eu tenho uma porta, uma esquadria que não atenda a algum requisito específico de obra, se a construtora evidenciou isso na metodologia dela e fez um plano de ação para isso, ela está perfeitamente dentro da obra. Exatamente. Mesmo porque qualquer sistema de gestão, ele roda dentro desse PDCA e a norma de desempenho, ela tem que seguir esse PDCA. Então, o que acontece? Eu tenho, quando eu não atendo algum requisito, algum requisito da norma de desempenho, ou seja, qualquer requisito legal também, a gente estava conversando, do mesmo jeito que, se eu não tiver a comunicação prévia da minha obra, vai ser uma não conformidade, da mesma forma, se eu não atender algum requisito da norma de desempenho. Exato. É o não atendimento a um requisito legal que a norma de desempenho, ela tem essa força legal. Então, o que é importante? Eu identifiquei alguma falha no meu projeto que faz com que eu não esteja conforme com a norma de desempenho. Então, o que você tem que olhar para o seu sistema de gestão? Como que o meu sistema de gestão, ele está projetado? Como que eu vou abrir essa não conformidade? Então, eu vou olhar lá para a sistemática de abertura de não conformidade. Eu registrei essa não conformidade, eu abri essa não conformidade, eu criei um plano de ação, como que estão as minhas outras, os meus outros projetos em andamento, eles possuem a mesma falha, não tem, eu fiz alguma correção, não fiz nenhuma alguma correção. Então, é importante analisar essa tratativa dentro da empresa. E daí, o organismo de certificação vai olhar isso como um atendimento a um requisito de não conformidade como se fosse uma não conformidade de algum outro requisito legal também. Exatamente. Então, eu acho que, às vezes, acaba também tendo um peso diferente, porque como isso veio com o TBQTH, as pessoas começaram, mas eu tenho que atender isso ou não atender. É a mesma coisa como se eu não estivesse atendendo algum requisito legal. Eu chego na obra, por exemplo, ao invés de uma obra gigantesca, eu não tenho um PCMAT, por exemplo. Também é grave, também é uma não conformidade a um atendimento exagerado. Então, eu acho que é importante a gente ter esse alinhamento. Não é uma certificação de produto. Eu não estou analisando a obra enquanto produto, o resultado final. Mas estou fazendo uma análise do sistema de gestão. Exatamente. A metodologia que eu tenho para analisar o atendimento dos requisitos da norma e outros requisitos, como você acabou de falar. Não é só requisitos que é norma de desempenho. Eu tenho requisitos legais, tudo quanto é área, principalmente saúde e segurança do trabalho, e eu tenho que atender da mesma forma. A auditoria, ela é, o foco dela, o objetivo é auditar o sistema de gestão. Eventualmente, para fazer essa auditoria, dentro da amostragem que o auditor vai tomar, ele vai verificar o atendimento a alguns requisitos através da sua metodologia, que a sua empresa está apresentando para ele. Exatamente. E dentro de uma lógica de auditoria que você faz, dentro da ABS, qual que é a instrução que a ABS passa de uma lógica de auditoria? O que vocês acabam vendo um pouquinho mais de projeto? Tem aquele ponto que falam assim, olha aqui, ou da norma de desempenho, é o projeto, ou são os ensaios, o que vocês dão um pouquinho mais de atenção ali? Como que é essa orientação e como que vocês fazem essa auditoria na prática? Essa auditoria, Daniela, atualmente, como a gente está terminando uma fase de... Esse ano, eu já estou auditando pela segunda vez as construtoras que foram auditadas no novo PBQPH ano passado. Então, elas já subiram um degrau em relação a isso. O primeiro degrau é para aqueles que hoje estão começando com o sistema é focar o seu trabalho na análise de projeto. Esse é o principal. As construtoras que já têm essa metodologia, que já estão fazendo esse trabalho, elas começam a expandir esse trabalho para a obra, para a gente poder verificar se aquilo que foi contemplado no projeto está sendo executado efetivamente na obra. Então, o foco, eu acho que ainda hoje é na área de projeto. O investimento que a empresa tem que fazer entre os sistemas de gestão é esse. E é o que os auditores hoje têm como ponto de partida. Então, eu chego no cliente, ele tem uma obra em andamento. Aquela obra deveria seguir, atender os requisitos para a norma do desempenho. Eu vou começar a fazer análise do projeto dessa empresa. qual foi a metodologia, quais foram os pontos que eles verificaram que eventualmente não estão atendendo. Se isso foi identificado, quais são as ações que eles estão propondo para atender. Seja nesse empreendimento, seja no próximo empreendimento. E um ponto também que tem gerado muita discussão é em relação ao plano de controle tecnológico, o famoso PCTM. Como que isso tem sido na prática? Como que tem sido a consultoria? o que as consultoras têm feito? Quais são as boas práticas que você já viu e aquilo que não está dando certo? O que não está dando certo ainda não vi. Todos eles dão seus resultados, mas o mais comum que eu estou vendo e que eu recomendo para todas as consultoras é primeiro fazer uma lista dos materiais e eventualmente dos serviços que demandam o controle tecnológico. exemplo clássico é o concreto. Eu tenho que fazer o ensaio, é um processo que eu não tenho como atestar ou evidenciar que ele foi bem executado até chegar ao meu resultado do ensaio. Então, o que vai dizer o meu plano de controle tecnológico? Qual é a minha amostragem para fazer o ensaio? Quantos corpos de prova eu vou retirar? Qual é a resistência estabelecida de projeto e vou estabelecer isso como se fosse um procedimento que é esse plano de controle tecnológico e numa auditoria nós vamos verificar se ele está sendo cumprido. Um segundo exemplo, aço, todo aço que chega na obra ele vem via de regra com o certificado da corrida do aço que garante que ele tenha as características de projeto. Isso é parte do controle tecnológico. algumas construtoras têm controle tecnológico de revestimento seja ele revestimento cimentício externo ou argamassa para acertamento de revestimento então existem lá especificações do fabricante que a gente tem que seguir e aí você implementa uma sistemática de controle tecnológico que é verificar se aquilo está sendo seguido de acordo com o que o fabricante está fazendo. então argamassas concreto revestimento cerâmico você tem ensaios alguns ensaios específicos que você pode fazer ou se você não fizer você pode exigir que o teu formense entregue esses ensaios e o concreto e aço que é o máximo que tem. E o de controle tecnológico de serviços? o controle tecnológico de serviços ele por exemplo eu executei um revestimento esse revestimento exige uma norma que ela diz que na minha inspeção do revestimento eu posso eventualmente fazer um teste de arrancamento ela não é obrigatória mas se eu estabeleci na minha empresa que eu vou fazer um teste de arrancamento isso passa a fazer parte do meu controle tecnológico na inspeção daqueles serviços dentro exatamente vamos começar com algumas perguntas aqui eu vi que já está começando aqui a aumentar o nosso a nossa nossa barrinha aqui a Fernanda começa aqui existiria alguma mudança numa auditoria de recertificação com a nova ISO e a 15575 a 15575 é a mudança do PDTPH isso mas eu acho que a Fernanda está falando dessa mudança que teve em 2015 em 2018 em 2018 os órgãos certificadores ainda não estão certificando na revisão de 2018 nós ainda não temos a regra como será a ISO 9001 as mudanças são as mudanças de análise de risco de processo o contexto da organização toda aquela parte inicial 4.1 4.2 principalmente o requisito de análise de risco de processo essas são as grandes mudanças o PDTPH por hora é só nova de desempenho essa foi a mudança muito bom a Cristiane perguntou assim passarei por uma auditoria de manutenção da certificação do PDTPH e estamos receosos com relação ao plano de controle tecnológico como foi uma alteração recente da norma qual é a cobrança das certificadoras para esse ano a cobrança basicamente eu acabei de falar se eu fosse te auditar eu ia perguntar quais são os serviços e os materiais que você estabeleceu que tem algum tipo de controle tecnológico o interessante é que a norma não diz quais são isso você cliente tem que dizer se você falar para mim que você não tem nenhum então para dar um conforto você tem que ter um mínimo de concreto de ácido da camassa então basicamente é isso você vai eleger quais são os serviços e quais são os materiais para os quais você estabelece algum tipo de controle com quais critérios a gente pode indicar essa seleção desses materiais tem ali alguns que já são clássicos como esse o concreto além desses que eu falei o bloco estrutural quando ele for bloco estrutural seja de concreto ou de cerâmica existem normas existem ensaios que esses blocos tem que ser submetidos para poder ser validados e na alvenaria uma diferença eu faço o ensaio do FBK do bloco apoiar essa compressão do bloco faço o ensaio de prisma que é o conjunto do bloco com o grout que eu estou aplicando então eu tenho o serviço de execução de alvenaria qual é o controle tecnológico na execução da alvenaria é o ensaio do prisma qual é o controle do material que eu uso para fazer alvenaria é o bloco de concreto estrutural então a recomendação é primeiro a partir do seu sistema construtivo se ele for alvenaria estrutural que é a maioria das construtores então eu tenho prisma ou prisma cheio tenho a compressão do bloco tenho a absorção de água do bloco tenho os testes de validação de traço de alta massa tenho o controle tecnológico do grout se for uma estrutura convencional de concreto é o concreto usinado eu tenho ensaios via de regra é compressão simples mas eu posso ter outros ensaios que eventualmente o calculista está me solicitando tudo isso vai para o meu plano de controle tecnológico e aí inclui sempre o aço e eventualmente revestimento de cerâmica uma coisa que normalmente a gente faz aqui na TEMPO é a gente lista então os materiais controlados que a gente tem então a gente já tem aquela lista dos materiais controlados que o ponto que o BQPH exige e daí a gente coloca do lado a gente coloca se aquele material ele tem o controle tecnológico sim ou não e a gente já estabelece onde que a gente encontra esse controle tecnológico da forma que estabelece esse controle exatamente e daí assim fica fácil porque eu já tenho aquela lista então pelo BQPH nível A eu já tenho que ter aqueles materiais controlados ali mínimo 20 então fica fácil viu Cristiane fica fácil fazer essa adequação eu já tenho aquela lista de materiais o que eu tenho que atender se eu tenho que fazer um controle tecnológico e onde que eu encontro essa definição fica fácil tudo no mesmo documento não preciso ficar criando documentos adicionais mais pra isso então fica bem simples assim normalmente os auditores elogiam bastante esse documento né vamos lá o Jader ah não ele tava com um problema pra visualizar Jader deu tudo certo tá vendo agora a gente qual que coisa manda aqui pra gente o Adalberto mandou o seguinte minha pergunta é sobre a questão de medições de ruído acústica temperatura é o desempenho acústico e desempenho térmico da edificação exatamente a norma tem que fazer ensaios então não é obrigatório se fazer ensaios por que que não é obrigatório eu comoco isso porque muitos laboratórios muitas entidades já fizeram esse ensaios você vai simplesmente acessar esses dados e validar o seu sistema construtivo com eles então não é a sua construtora que tem que fazer obrigatoriamente o ensaio isso vai depender do número de unidades que você tem de repente viabiliza você fazer o ensaio isso cabe dentro do teu orçamento e você pode fazer mas ele não é obrigatório a norma não exige que você faça ela exige que você analise no projeto se aquele sistema construtivo com aquelas características atenderiam ao desempenho térmico e acústico e isso hoje você tem uma série de documentações e tem vários ensaios os mais conhecidos que a gente tem hoje acesso são os manuais do SELIC Câmara Brasileira da Indústria da Construção lá tem uma matéria enorme sobre vários tipos de alvenaria vários tipos de estrutura vários tipos de piso esses ensaios já estão disponíveis no mercado do público pode acessar se a alvenaria for ou o sistema construtivo for de bloco estrutural de concreto você tem a Associação Brasileira dos Fabricantes de Bloco de Concreto eles já disponibilizaram esse documento também gratuitamente pela internet e você tem alguns fabricantes de blocos cerâmicos estruturais de dentação que disponibilizam todos os ensaios tanto térmico quanto acústico quanto propagação de chama de incêndio de segurança contra incêndio e aí todos os ensaios corpo duro corpo mole tem tudo isso aí tem as fichas também do próprio Ministério da Cidade que ela tem lá nos 20 ensaios que eles já fizeram disponibilizaram e com isso você valida o teu sistema essas fichas inclusive até são citadas agora no PBQPH na versão 2018 até ele entra como olha então você não necessariamente vai fazer um ensaio mas você pode utilizar isso como validação até já tem essa nota já no PBQPH que saiu agora em 2018 Alberto respondido qualquer coisa manda aqui pra gente a gente se você quiser alguma coisa mais específica manda aqui pra gente que a gente esclarece todas as vamos lá o Antônio falou o seguinte passamos pela recertificação do PBQPH 2017 em julho de 2018 a próxima auditoria de supervisão será na versão 2018 até quando temos que fazer essa transição com a recertificação realizada em julho de 2018 e aí provavelmente é um ano pra gente estabelecer o problema é que hoje os órgãos certificadores ainda não tem essa regra formalizada pelo menos nós auditores ainda não fomos informados o que a gente imagina que na próxima auditoria sua já vai ser na revisão nova vai estar lá no limite de junho em julho pra fazer a nova e é o que eu recomendo que você se prepare já na nova revisão do PBQPH exatamente a Daiane agora em dezembro estaremos passando pela recertificação estamos apenas com uma obra em andamento que será entregue somente no ano que vem quais ensaios eu devo apresentar nessa auditoria de dezembro os ensaios que você tiver você já apresenta se você não tiver volta ao assunto que nós falamos você vai pegar o teu sistema construtivo e verificar o que existe de ensaio disponível já no site da ABCP Associação Brasileira de Cimento Porto Câmara Brasileira da Indústria da Construção Associação Brasileira dos Fabricantes de Bloco de Concreto Bloco Cerâmico tem empresas que estão disponibilizando então você vai esses são os ensaios que vão validar o teu sistema construtivo é isso que você tem que mostrar na auditoria eu vou te dar um exemplo porque eu não sei se eu consegui ser claro imagine que você esteja fazendo uma obra de alternaria estrutural de bloco de concreto então você procura no documento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Bloco de Concreto eles ensaiavam todos os tipos de blocos classe A classe B classe C espessura de parede 14 ou 19 e eles apresentam esse resultado então se a tua obra for feita com bloco de 14 classe B ela passa no requisito do desempenho acústico interno porque eu sei isso porque eles já fizeram ensaios então eu vou simplesmente na minha metodologia aquela metodologia que a tua empresa já tem formalizada no sistema de gestão você vai pegar esses requisitos do desempenho térmico e acústico e vai dizer atende porque eu tenho esse material que está disponibilizado para mim inclusive o da Associação Brasileira dos Fabricantes de Bloco lhe dar os ensaios com a gente PNTT que lhe dá inclusive o número do ensaio tem todo o resultado lá ótimo e também Daiane os ensaios que você tem que apresentar são aqueles ensaios previstos no seu próprio sistema de gestão complementando aquilo que a gente está falando então você tem ali o seu plano de controle tecnológico de serviços e de materiais e ali você vai indicar como quais são os materiais e os serviços que serão ensaiados então o que você vai ter que apresentar não é a norma de desempenho ou não é o PBQTH que fala o que tem que ser apresentado é a empresa que fala e por isso que o Gil fala bastante de métodos de atendimento de como que a empresa sistematizou isso porque quem que vai falar como atende se atende com teste com ensaios se atende com validação de projeto quem vai falar isso é a própria empresa ela vai desenvolver a metodologia dela eu como auditor eu vou cobrar de você que se você fez análise do desempenho técnico do seu projeto na região do climático onde você está executando a obra a resposta seria fiz então deixa eu ver qual foi o ensaio ou qual foi o estudo que você fez aí você vai mostrar um ensaio feito pelo IPT feito pelo laboratório qualquer na Universidade Federal de Santa Maria tem muita coisa lá feita de ensaio e você com esses ensaios vai valutar o teu sistema aquela tipologia que você está usando ok? Vamos lá a Cristiane ainda como tratar os empreiteiros em relação aos requisitos da norma essa foi na ferida hein Cristiane vamos lá os empreiteiros a colocação ou a o ponto chave é o seguinte os empreiteiros eles vão executar os seus serviços controlados então os seus procedimentos de execução de serviços tem que estar adequado à norma vamos dar um exemplo eu lá no meu projeto eu estabeleci que se eu fizer um revestimento de arca massa na fachada do meu prédio com dois centímetros e meio uma arca massa cimentícia ele passa no desempenho técnico acústico então eu vou ter que pegar o meu procedimento de execução de revestimento de arca massa e dizer que tem que ser arca massa cimentícia com dois centímetros e meio no mínimo de espessura isso tem que estar escrito no meu procedimento onde entra o terceiro o subcontratado eu vou treiná-lo para fazer isso aí e na inspeção de serviço eu vou ter que ter um item que diz eu medi e ele fez com dois e meio então ele está de acordo com o projeto exatamente então o subcontratado ele vai entrar como? ele vai entrar no seu treinamento nos procedimentos de execução de serviços dentro do PQO então no PQO no PQO a gente já tem ali um campo específico para treinamento de serviços então eles vão entrar aí dentro disso entrar no treinamento de execução daquilo que você falou e entra ali tem a parte do fornecimento dos fornecedores também então esse empreiteiro ele vai precisar passar por todo o processo de homologação como um terceiro então ele entra nessas duas pontes também ele vai ter que ser qualificado ele vai ter que atender o seu procedimento basicamente é isso exatamente o Vitor Hugo perguntou o que no projeto costuma estar errado nem do que a gente falou aquela questão que normalmente a auditoria nesse primeiro momento ela pega um pouquinho mais pesado ali na parte do projeto então o Vitor está perguntando o que que costuma estar errado no projeto olha erro de projeto eu pessoalmente eu classifico em dois tipos existe um erro que é um erro simples que eu pego um projeto estrutural e ele tem que atender a meia 1.18 se ele for uma estrutura de concreto convencional quando eu abro o projeto em lugar nenhum do projeto está dizendo isso então isso é um erro que você devolve o teu projeto para o turista e ele vai colocar nas normas quais são as normas que ele atende são erros simples que facilmente corrigir é comum? é comum bastante comum então por exemplo o projeto hidráulico você tem um requisito de norma que tem que estar definida a forma como a articulação vai ser fixada na arte e normalmente projetos de hidráulico não definem isso isso fica por conta do engenheiro da obra são erros de projeto então você vai ter que ao analisar o teu projeto devolver para o seu corporista para ele definir como que eu vou fixar através de uma fita de aço de arame de um bucha plástico de um bucha metálica de um tiro como que vai ser ele vai ter que definir o projeto então a gente volta naquela conversa inicial que a qualidade do projeto vai ter que melhorar alguns erros que eu tenho visto é por exemplo a empresa não analisou o desempenho acústico por quê? isso é trabalhoso de fazer então isso é uma coisa que você tem que abrir o teu projeto definir a sua metodologia desculpa definir a sua tipologia é alvenaria de vedação é alvenaria estrutural é bloco cerâmico é bloco de concreto é parede de concreto a partir dessa definição buscar os ensaios que já estão disponíveis que é o que a gente falou anteriormente aí é mais trabalhoso e é uma coisa que está sendo mais comum nas construtoras ou por falta de tempo ou em alguns casos por falta de ter um profissional qualificado para isso tem que ser engenheiro civil ou arquiteto para fazer essa análise e aí também somado ao fato de que os fornecedores de projeto tem que fornecer projetos melhores para a gente poder analisar ótimo muito bom o Ralf falou assim olá Gil o senhor poderia comentar sobre os decibéis e ruídos da norma de desempenho sobre materiais como persianas alvenaria obrigado Ralf muito bom olha Ralf cada material tem um comportamento eu não consigo dizer qual seria melhor pior qual é esse comportamento a norma estabelece o mínimo né então eu tenho independente do material que eu esteja utilizando o meu sistema de vedação ele tem que permitir passar no máximo x decibéis e como que eu sei que isso vai ser atingido o meu fornecedor se é terciana seja lá o que for ele vai ter que dizer com os ensaios que ele fez uma observação importante eu tenho que analisar da forma como eu vou entregar o meu prédio a minha unidade habitacional para o cliente se eu vou entregar sem a persiana se eu vou entregar sem a persiana eu tenho que fazer análise de acústica sem a persiana tá certo se eu vou entregar sem o piso cerâmico no meu auditório o cliente depois coloca o que ele quiser eu tenho que fazer o ensaio ou obter o ensaio da laje que eles falam no osso sem nenhum tipo de conhecimento algumas empresas entregam a laje com o contrapiso outras entregam somente a laje de zero da forma que ele entrega ela tem que fazer análise ótima dica vamos continuar aqui o José está falando que já tem empresa certificada no PBQPH 2018 que coisa boa manda aqui para a gente o nome vamos lá a Jéssica falou assim ao ser auditado existe uma quantidade mínima de serviços que devem estar sendo executados no momento da auditoria isso ainda causa uma confusão né pelo PBQPH pela revisão 2017 2018 teve uma mudança que depois disso vai ser formalizado na sistemática de auditoria mas até hoje o que tem é na renovação na certificação ou renovação certificados sete serviços em execução na data da auditoria e treze serviços já executados na obra comprando para esses sete numa auditoria de monitoramento não existe mínimo no CIAC não está definido o mínimo com a BES adota essa sistemática eu ouvi falar de alguns órgãos certificadores que cobram isso para o cliente mas aí é esse órgão certificador para o cliente o CIAC não existe então a regra básica é nível A treze serviços implementados na obra e sete no mínimo em execução a recomendação minha particular é sempre oito porque às vezes você chega na obra e faltou o cadeiro faltou o geseiro e aí você se programou para fazer aquela auditoria e acaba mantendo o nível mas na auditoria de manutenção basta ter o nível pelo menos um em execução de tal tempo ótimo a Raquel falou assim na NBR acho confusa a relação entre vida útil de projeto e os prazos de garantia dos elementos componentes e sistemas realmente dá uma confusão porque vida útil de projeto você se você der a manutenção adequada aquela estrutura foi dimensionada para durar x anos 50 anos você tem sistema de piso 10, 12 13 anos garantia ela está vinculada ao cumprimento da manutenção nesse edifício por isso que a garantia não bate para o vídeo de projeto então a garantia seria fazendo uma analogia se você tem o seu carro e leva na revenda para fazer a manutenção periódica você não perde a garantia se você fizer a manutenção do seu edifício da sua casa você não vai perder a garantia por isso é que é interessante essa colocação porque a responsabilidade da norma de desempenho não é da consultora somente ela é tão grande a responsabilidade é tão grande pelo lado do consumidor do morador ele tem que fazer a manutenção então a construtora tem que desenvolver o manual do proprietário estabelecendo quais são as regras para se fazer assim que também é uma coisa nova também é nova também a forma essa forma de relação também é uma coisa nova até utilizando a analogia do carro aqui quando começou a surgir essa questão da norma de desempenho a gente até falava sobre isso falava assim bom quando a gente compra um carro a gente pega o manual do carro você fica lá tudo bonito olhando o manual do carro olhando e daí quando a gente compra uma casa a gente nem dá atenção para o manual da casa para o manual da habitação ali e isso é um erro também porque ali tem coisas importantes que a gente precisa seguir tem um caso de uma conhecida minha que ela estava numa área que ela jogou água ali resolveu lavar a sala dela só que não podia lavar a sala dela se ela tivesse lido e daí causou maior conclusão ali se ela tivesse lido no manual ela saberia que não poderia lavar a sala e isso causou um problema sério ali até de infiltração e tudo mais então é importante a gente fala muito do lado da consultora mas é importante inclusive enquanto sistema de gestão a entrega da chave ali olhando para o BQPH o momento da entrega da chave de você realmente pegar e fazer um manual que seja eficiente você entregar e ter essa conscientização do consumidor também é uma parte importante enquanto sistema de gestão né Gil? Só como exemplo que eu já auditei empresas que junto com o manual do proprietário estão entregando uma como se fosse aquele manual do carro que você tem as revisões 10, 15, 20 eles já estão entregando isso para o cliente olha que legal então se ele tem que dar uma pintura uma demão de pintura latex acrílico externo a cada 5 anos já está lá essa ficha ele tem que identificar qual foi a empresa quando que fez o serviço e a gente vai dar um pinto do CNPJ nessa empresa é uma coisa que vai proteger os dois lados e tem um manual do síndico também que também tem essas questões todas então é uma norma que pega por todos os lados também daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte mais sentimental ali faltam 15 minutos só a gente ainda tem mais de umas 10 mensagens aqui vamos lá Olá Gil sei que o senhor é especialista em forma de concreto o senhor poderia comentar sobre como certificar uma obra no estilo de forma de concreto em virtude de construção ser em aço mais concreto mais eletrodutos qual o processo como que o nome do senhor Ralf Ralf então Ralf especialista não me considera eu tive uma vivência boa nessa área mas eu acho que o sistema construtivo de forma de parede de concreto o nome do sistema é parede de concreto então você coloca a forma coloca o aço coloca os conduites trava a forma e faz a concretagem numa etapa única parede e laje para efeito de certificação é exatamente igual a construção convencional o que vai ter é um número diferente de serviços controlados não só número mas em termos de serviço eu não tenho alvenaria não tenho nem alvenaria estrutural nem alvenaria de inovação eu tenho a parede que já é a própria estrutura do prédio então o sistema de certificação é exatamente o mesmo você vai ter procedimentos de execução você vai ter as fichas de inscrição vai ter os controles tecnológicos aço concreto basicamente nessa estrutura depois os revestimentos e o processo é idêntico tem que ter oito é sete serviços em execução de produtoria tem que ter as inspeções de serviço e daí lembrando que como alguns serviços não terão por conta desse método construtivo você precisa justificar faz a justificativa porque você não tem aqueles serviços controlados de acordo com o seu método construtivo o que está estabelecido negociar exatamente o José falou o seguinte para fazer uma auditoria interna do PQPH 2018 o auditor interno deve ter um treinamento específico do PQPH 2018 ministrado por uma instituição capacitada para ministrar esse curso ou o auditor interno pode ter adquirido esse conhecimento em sites especializados grupos de aplicativos celulares voltados ao PQPH artigos vídeos no YouTube é como que é o nome do ele é o não ele é o José Dilson José Dilson José Dilson depende de como está o seu sistema de gestão provavelmente você tem lá um procedimento de auditoria interna e um dos itens desse procedimento é como você qualifica o seu auditor interno a recomendação é que ele tenha um curso que ele siga a ISO 19.011 que é 19.011 que estabelece as regras os critérios para se fazer uma auditoria interna esse é o ideal agora o teu sistema de gestão é que vai estabelecer então o ideal é que tenha essa qualificação toda mas não é obrigatório o que manda numa auditoria é o que está falando o teu procedimento ok agora o Antônio perguntou assim quais são as principais alterações na versão 2018 do PPQPH as principais alterações vão estar relacionadas com a ISO 19.001 a contexto da organização gestão de riscos gestão de riscos partes interessadas revisitos das partes interessadas processos 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 entradas saídas e riscos de cada processo tem a parte também tem algumas mudanças no PQO também com a entrada de alguns requisitos legais específicos no PQO também que muda isso e algumas partes de projetos também acho que são as principais mudanças ali mas as principais são essas para se alinhar para a ISO 9001 exatamente o José Adilson mandou aqui as empresas que ótimo José Adilson as empresas que já são certificadas para o BQPH 2018 realmente a gente não tinha conhecimento no ABS eu ainda não auditei nenhuma empresa e o ABS oficialmente não tem ainda essa regra na revisão de junho de 2018 exatamente o Adalberto perguntou assim os desenhos e projetos devem ser conforme projeto da construtora e se houver uma SPE esses desenhos devem seguir e estar normatizado e identificado com o nome da construtora ou da SPE o Adalberto que perguntou pode ser o nome de qualquer um dos dois tanto da construtora quanto da SPE porque essa SPE obrigatoriamente a construtora tem que fazer parte dela ou tem que ter um contrato de execução de obra o que eu tenho visto eu acho que o mais comum é em nome da construtora ela detém o projeto ela subcontrata ou ela executa diretamente tanto é talvez porque a SPE ela tem uma vida estabelecida quando acabar a obra não existe mais esse projeto vai ter um dono e tem que inclusive tem que seguir as recomendações que o PBQPH tem as instruções específicas para a SPE também então além disso além da questão do projeto essas questões que a gente falou também olhar a parte do PBQPH que tem algumas condições específicas para atendimento no caso de SPE isso exato vamos lá tem mais perguntas aqui vamos olhar isso aqui a Mara Lely falou o seguinte elaborei o PCTO que é o plano de controle tecnológico durante a auditoria recebemos uma observação afirmando que não está claro que estamos seguindo o plano de controle tecnológico mas temos os laudos de cumprimento das normas solicitadas dos fornecedores de materiais e alguns itens feitos com checklists não fizemos ainda alguns ensaios tipo corpo mole e corpo duro mas estão programados como faço para demonstrar que está seguindo o PCTO olha tudo que está estabelecido no seu plano de controle tecnológico você tem que evidenciar que está sendo cumprido através de ensaios através de checklists através de registros que a gente pode evidenciar na obra tudo isso aí é válido né eu não entendi você recebeu uma observação como observação é talvez o auditor tenha colocado como observação para você deixar claro qual foi a forma que você usou para evidenciar alguns requisitos você vai fazer ensaios lá na frente está ótimo isso aí está claro no seu plano de controle na data da auditoria ele não tem evidência porque os ensaios ainda não foram feitos ele não coloca como não conformidade na auditoria do ano que vem provavelmente ele vai que isso você falou que faria então aí você vai ter que evidenciar com a sua vida o Roberto falou o seguinte se o projeto for realizado dentro dos requisitos da 15.575 e se o memorial descritivo declarar claramente os materiais a serem utilizados conforme materiais aprovados pelo CIMAC não é necessário comprovação de atendimento dos requisitos da norma de desempenho com realização de ensaio não não é a afirmação dele que está correta porque o CIMAC ele qualifica fornecedores e muitos fornecedores qualificados pelo CIMAC eles não têm ensaios para norma de desempenho não é pelo fato de serem CIMAC que eles atendem a norma de desempenho são coisas diferentes são coisas diferentes então eu posso ter uma empresa que atende a norma 10 821 10 10 821 de caixilhas de janelas ela está lá no CIMAC ela atende a norma ela tem os laudos mas para a minha obra na minha região bioclimática ou na minha região de vento aquela janela não atende apesar de ela estar dentro da norma de fabricação de janela então o fato de ser CIMAC não significa que ela tem uma norma de desempenho nossa observação super pertinente porque realmente as empresas confundem isso então está aprovado no CIMAC então atende o nosso desempenho e não necessariamente pode ser que já tenha que no ensaio mas pode ser que não exatamente isso é porque acho que é legal falar isso que é o seguinte quando eu ensaio uma porta de entrada de identificação essa porta ela foi feita de acordo com a norma X que eu não me recordo agora exatamente qual é então ela atende a norma da fabricação da porta aquele tipo de uso agora se essa porta for assentada numa alvenaria de bloco de concreto é diferente o comportamento dela se ela for assentada numa alvenaria de bloco cerâmico e que vai ser diferente se ela for assentada numa parede de concreto então o ensaio depende da sua tipologia o que você definiu na sua obra é aí que a empresa mesmo sendo CIMAC e atendendo a norma de fabricação de porta ela vai ter que fazer um ensaio para o teu sistema consultivo ótimo a pergunta do Jader aqui meu caro Gil aqui é o Jader boa tarde boa tarde o uso do plano de controle tecnológico previsto para o escopo de obras de edificação passa a ser obrigatório para os demais escopos previstos no PPPH saneamento obras viárias etc não não é eu não sei na revisão em 2018 você entrou isso mas na 2017 não o plano de controle tecnológico específico para edificações educacionais o que seria interessante eu não sei o Jader você é de Guarulhos eu lembro da obra de Guarulhos é que depende se a empresa que você está ou a pergunta que você está fazendo refere-se a uma empresa de infraestrutura a recomendação minha é que use o PCP o plano de controle tecnológico para qualquer atividade eu acho que ele existe na norma porque ele é um documento extremamente útil principalmente para o engenheiro de obra saber quais são os ensaios que tem que ser feitos quais são os controles que tem que ser feitos mas na revisão hoje em 2017 é obrigatório na infraestrutura em obras de sistemas viagens ótimo agora Jéssica aqui a gente está chegando aqui no final passou rapidinho essa hora e Gil está chegando no final vamos lá a Jéssica perguntou assim Gil pelo que entendi você comentou que se eu fizer um ensaio de acústica em uma obra nossa e tivermos outra obra com o mesmo sistema construtivo eu poderia usar o ensaio da obra anterior porém como a questão dos ensaios de acústica externa da região da obra pois normalmente são em locais diferentes vamos lá é o que acontece você pode a resposta é isso você pode agora tem que ver se as obras estão na mesma região classe 1 2 ou 3 então se eu tenho uma obra numa região 1 que tem pouco ruído está longe de centros urbanos e tudo mais é outra obra tem essa mesma característica eu posso validar sem problema nenhum então o cuidado é às vezes eu valido num bairro isolado que eu não tenha barulho depois eu vou fazer uma obra numa cabeceira de pista de aeroporto aí é outra história aí não atendeu então a validação ela é válida você pode se utilizar desde que as características sejam semelhantes tanto de arquitetura que nós estamos falando porque se você muda o projeto de arquitetura o resultado do ensaio de acústico pode ser diferente quanto de localização por isso que a análise do entorno é importante sim e por isso que tem o primeiro passo da norma de desempenho é análise em torno se você fizer um processo uma metodologia de análise de entorno que você utilize em todas as suas obras aquelas condições que são semelhantes de acordo com a sua metodologia você já já pula num passo grande ali por isso que é importante se a gente não dá atenção e eu acho que é importante para a gente para a gente finalizar aqui o nosso tempo uma coisa que a gente estava conversando né Gil daqui a pouco a gente responde aqui a última pergunta do Adalberto é importante a gente falar que a norma de desempenho ela não está aqui para ferrar ninguém e muito pelo contrário que se a gente analisa o PPQPH com uma ótica de eficiência e a norma de desempenho também a empresa consegue resultados extraordinários não consegue Gil? Eu acho que essa é a chave não digo chave no sentido de ser o segredo do negócio mas a visão que a empresa deve ter é exatamente essa que a Daniela acabou de falar se eu sigo todas as normas se eu sigo a norma de desempenho nada mais é que um conjunto de várias normas com certeza minha obra vai ter mais qualidade o meu pós-obra vai ser muito mais barato e eu vou ter menos passivos jurídicos essa é a visão que eu recomendo que as empresas tenham não é politiva exatamente muito pelo contrário é uma grande ferramenta para projetistas e executores de obra seguir a norma você está garantindo que você não vai ter problemas passivos jurídicos lá para frente e que você vai ter a sustentação técnica para as obras tranquilo bom para a gente finalizar então o Alberto o Adalberto aqui ele colocou assim eu quero agradecer a iniciativa da Tempo em realizar esse tipo de chat Daniela todos os profissionais da Tempo bom obrigada bem como a BES na pessoa do sinergia consultora ABC está com vocês já há 5 anos obrigado pela parceria e conquista Adalberto que ótimo obrigado mas gente que bom eu gostaria então de agradecer ao Gil assim todo mundo que participou aqui quem já tem outro organização de certificação conversa aqui com a BES estão vendo que o Gil é fera nota 10 aqui é uma certificadora que a gente gosta muito de trabalhar no PQPH por conta da seriedade por conta do nível de profissionais como o Gil e outros profissionais do PQPH que a gente tem aqui a gente espera que isso aconteça mais vezes que você venha aqui mais vezes para a gente continuar esse bate-papo aqui Daniela obrigado primeiro a Tempo obrigado a todo mundo que participou obrigado ao ABS a única coisa que eu gostaria de deixar marcado é que o ABS ele antes de qualquer coisa ele é um parceiro do cliente feito então o que a gente faz é tentar agregar valor ao teu sistema e a gente faz isso com muito trabalho com muita preparação com muita seriedade como a Daniela falou e acima de tudo com ética é isso é importante e é isso que a gente sempre prega para todo mundo do mercado nós aqui na Tempo também a gente sempre luta por um mercado mais justo e mais ético e que todo mundo consiga realmente trazer vantagens do sistema de gestão aqui a gente tem um bom certificado aqui na parede mas o que a gente gosta mesmo é do sistema de gestão bem implementado obrigado muito obrigado pessoal até a próxima fiquem atentos ali as nossas as nossas comunicações em breve teremos outro bate-papo desse brigadão Gil obrigado obrigado a todo mundo um abraço até mais tchau 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 tchau